Fala irrigantes, tudo bem? Alain Ramirez novamente com mais um conteúdo exclusivo e hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês sobre licenciamento ambiental e outorga para o seu projeto de irrigação. Se você está curioso sobre o assunto, continua me acompanhando nesse vídeo. Fala irrigantes, voltando aqui a alguns tópicos sobre outorga e licenciamento ambiental. Vamos iniciar o nosso vídeo falando sobre outorga. Muitas das dúvidas dos produtores é com relação a esse tema. O que seria? Como que eu tiro a minha outorga? Como que funciona? Bem, para resumir para vocês, a outorga nada mais é do que o direito de uso de quantidade X daquela coordenada, daquele trecho. Como que eu sei quanto de água que eu posso tirar? Tem algumas especificidades em cada estado. Cada estado, ele adota uma vazão de referência. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar sobre Q95, Q710, QMLP e etc. A vazão de referência é a vazão que vai regular aquela quantidade de água que você pode tirar. Por exemplo, a Q95. Alguns estados do centro-oeste, eles utilizam a Q95 como vazão de referência. A Q95 é aquela vazão mínima que vai estar pelo menos 95% do tempo correndo naquele trecho. Só que não para por aí. Você não vai poder tirar essa vazão de referência bruta. A depender da sua vazão de referência, você vai poder tirar 20%, 10%, o que um estado é legitimado, o que tiver legalmente para você poder extrair. Para complementar esse tema sobre outorga, não poderíamos esquecer também sobre os barramentos. Os barramentos, eles têm um método de cálculo diferente de quando você vai fazer uma captação direta. Os barramentos, eles consideram toda a área de drenagem que é desenhada em volta daquele córrego para poder calcular sua vazão, que muitas das vezes eles chamam de vazão média de longo termo ou vazão média de longo período, em que eles fazem a análise que no extravasor daquele barramento tem que sair essa vazão média de longo período menos a Q95, aí a Q95 bruta. Então, muitas das vezes eu tenho 3 vezes, 4 vezes mais água quando eu considero um barramento do que quando eu estou fazendo uma captação direta. porque eles entendem também como uma benfeitoria, ali o reservatório, né? Porque você vai ter um acúmulo de água, você vai conseguir trabalhar com essa caixa, vai conseguir fazer um balanço hídrico. Por isso que muitas das vezes um reservatório, um barramento de terra, pode virbilizar um projeto em que se eu fosse fazer apenas uma captação direta, eu não teria possibilidade alguma de irrigar uma área de pivô central, por exemplo. E um detalhe que você, vendedor, você projetista, não pode deixar de explicar ao produtor ou você mesmo, o produtor que está vendo esse vídeo, tem que se atentar é que aquele ditado, quem chega cedo bebe água limpa, é o ditado perfeito para outorga. Porque no seu determinado trecho, se você garantiu a sua outorga, o seu próximo vizinho, quem tiver antes ou depois, pode ter certeza que a vazão dele vai estar limitada por conta da sua vazão, porque você chegou primeiro, você garantiu a sua água. Então, é um conselho que eu dou para todos os produtores, para todos os projetistas que estão iniciando nessa área, que deixe bem claro para os produtores. Faça o seu planejamento, não importa se você vai começar irrigando com um, com dois, com três sistemas, ou seja, vai implantar o projeto inteiro. Legalize toda a sua parte ambiental. Preveja a sua outorga para o seu projeto total e vá implantando por etapas. Em qualquer projeto de irrigação, seja por pivo central, por localizada, por aspersão convencional fixa, você consegue implantar o seu sistema por etapas. Então, garanta toda a sua parte ambiental, garanta a sua quantidade máxima de água. É o maior bem que você tem na sua fazenda hoje. Hoje tem produtores comprando tiras diárias de vizinho para ter acesso à água do vizinho, porque ele não tem água na sua propriedade e que ele paga muitas das vezes, dez vezes mais caro o valor da terra. Então, pessoal, agilize o quanto antes se você pensa em irrigar, tudo bem? Vamos abordar agora alguns temas relacionados a licenciamento ambiental. É um pouco complicado eu abordar sobre todos os estados, porque hoje, no Brasil, cada estado tem a sua legislação. Cada estado tem os seus padrões, tem os seus manuais de licenciamento. Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso, São Paulo, todas essas regiões licenciam de modos diferentes. Como também, falado na outorga, tem as suas vazões de referência diferentes. Eu vou tentar fazer uma abordagem generalizada, o que não vai fugir muito de cada estado. Hoje, para você fazer o seu licenciamento de projeto, você tem que ter em mente que você vai licenciar a sua atividade de irrigação e vai ter que licenciar a captação. E para resumir tudo isso sobre licenciamento, eu estou colocando esse quadro aqui para a gente entender como que é a segmentação de uma licença. Eu vou entrar com uma licença de atividade ou uma licença de captação. Dentro dela, vão me exigir ou uma licença prévia, ou uma licença de instalação. Vai depender de cada legislação estadual. E dentro dessa licença prévia, dessa licença de instalação, vai ter os requisitos, o que eu preciso cumprir para obter esse tipo de licença. Como por exemplo, um comunicado de atividade, que é uma licença mais simples, é só um comunicado, então eu não preciso descrever muita coisa específica no projeto, que está relacionado também com a quantidade de área que eu vou irrigar, que vai ser o meu projeto. Além do comunicado, pode ser pedido um RAS, um PTA, em que dentro desse RAS, desse PTA, vão ser listadas algumas características técnicas, que claro, vai depender do órgão ambiental estadual, mas algumas características específicas, vegetação que vai ser afetada, qual que é o bioma que você vai estar instalando no seu projeto. Então, é muito específico. Cada tipo de licença tem a sua particularidade, mas o importante é, cada estado, ele tem um manual, que ele vai estar descrito todas essas atividades. Então, se você tiver qualquer dúvida, você pode procurar seu consultor ambiental, ou se a própria revenda faz essa parte de licenciamento, que eles vão ter tudo isso aí na ponta da linha, e vão poder dar o suporte para quem está precisando da sua licença, para quem está precisando regularizar o seu projeto. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar um questionamento aos meus amigos de revenda, aos meus amigos do mundo da irrigação. Hoje, qual que é o prazo para a emissão de uma licença e da outorga dos projetos de irrigação que vocês estão executando? Como as marcas que nós estamos representando, as marcas em que cada um vende, está nos dando o suporte que a gente precisa para essa parte que a gente sabe que é muito dificultosa em todos os estados. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, porque no próximo vídeo nós vamos abordar sobre conta de energia. Vamos falar sobre demanda e os custos variáveis da sua conta. Beleza? Valeu!